Vamos mudar para o Five Palms Vejam só a cor desse Eurus Bem, esse vai ser o nosso carro agora Pessoal, primeira vez a provar bife com ouro Como é que é meus docs? Sejam bem vindos a mais um vlog Muito bom dia Mais um dia aqui dentro do Dubai E não estou na minha zona Estamos aí na Palmeira Hoje é o último dia neste hotel Vamos mudar para o Five Palms Que é um hotel que fica... Vou-vos mostrar qual é Vamos mudar-nos para aquele hotel ali Está um bocado neveiro hoje mas acho que vocês vão ver Pronto Ainda não experimentei a piscina deste hotel Gostava de ir lá dar um mergulho Experienciar o calor lá de fora, dar um mergulho na piscina Ainda não fizemos isso Então vou agora dar um saltinho lá, depois voltamos Arrumar esta porra toda e arrancar deste hotel Bora Pessoal, Simeone acabou de dar uma sugestão mega criativa Imaginem que ao invés de começar os vlogs com Como é que é meus dogs sejam bem vindos a mais um vlog Começava com Como é que é meus cães sejam bem vindos a mais um dog Ou seja, perceberam? Digam aí nos comentários qual é que preferem Vá, competição de cringe Pessoal, competição de cringe Começa o Simeone Não, mano Não, mano Fica arrumado Ei, és um podre Agora neste vento podias brilhar Ah, querias que eu fiz assim? É sério, não vou fazer Ei Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Um zero Ok, temperatura Olha os meus socos mano Consegues ver daí? Embaciados, sim Logo Por isso é que eu estou a filmar com o telefone Hello Pessoal, eu estou a filmar com o telefone Porque é impossível filmarmos com câmera neste clima É super húmido E então a câmera fica logo toda embaciada Bem, chegámos aqui ao spot Isso é vista Isso é vista Isso é vista Mas digo mais, mano, à noite estava mais pesado Não estava mais ficha à noite? Sim, estava Vemos todos, vamos levar um mergulhinho Estirar aqui a piscina Está um calor do caraças Mas eu espero que não vá para a água E esteja ainda mais calor na água Que eu acho que estou a prever Bem, por acaso, é uma sensação bem fixe Mas eu não sinto diferença de temperatura De fora para dentro Basicamente estou igual Entrei dentro da água Parece tipo mergulhei no ar Mas quando sais e vem uma brisazinha Sentes um fresco Pronto, estás basicamente a secar o corpo Mas é igual É muito estranho Mergulhinho feito E agora sim Vamos pegar nas coisas Vamos arrancar Bora! Já estamos aqui ao minuto 5 Palms O hotel é mesmo perto do hotel O hotel onde nós estávamos antes É tipo um minuto de carro E eu queria vos perguntar O que é que vocês estão achando A qualidade do iPhone Eu acho que a qualidade Está super boa na mesma Mas digam-me vocês Digam-me vocês aí nos comentários Faz favor Ok rapaz, já chegámos A vibe está incrível Por acaso Boa atividade aí Muita atividade mesmo Vejam só Vejam só A cor desse Eurus Está lindo esse blue Grande blue Grande blue Grande blue Primeiras impressões Assim que entram Tem tipo Estas Esta redoma de vidro Com estes Não sei o que é que eu te chamar É isto Como é que é isto? Oste se quer dar muito Um braço de mobile O cara é de massa, mano Ah, eu estou muito bem O meu baio estou atravessando Estou muito bem Estou muito bem Estou muito bem Já mandei-lhe toque para ver Se alguém quiser fazer o que é que é que é? Estou muito bem? Não, eu não sabia mano O cara é que é que é o meu filho E então Como é que foi em Valívia? Foi demais mano Vagante Aqui leva uma água transparente Demais mano Vamos lá até aqui Vamos lá até aqui Vamos lá até aqui Já vamos lá até aqui E aconteceu que já brincamos para ali É, não sabia então Vamos fazer qualquer coisa em cima, vamos fazer aqui para os vídeos. Bem, temos que fazer tempo porque estamos a fazer late check-in. Ainda estão a preparar o nosso quarto, entretanto encontramos aí o Tufão. Vamos estar a manter com o Tufão também. Vamos jantar, se calhar hoje à noite. Chegamos ao quarto. O quarto tem um aspecto incrível. Está bem carregado. Está bem encancado. Como está tudo? Estamos bem? Sim, estamos bem, obrigado. Aproveitem-me. Beleza ou não? Algumas bolsas estão aqui. Qualquer coisa que você precisa? Tudo bem, vamos deixar você saber. Obrigado. Obrigado. Vamos checar então aqui a veranda. Um cato podre. Que merda, mano. E chegámos aí ao spot. Alma Café. É basicamente uma pastelaria. Fazem umas chandes, umas tostas, umas coisas assim do género. E é uma casa portuguesa aqui no Dubai. Dá-me tudo. Ok, pessoal. Já estamos aqui no Alma. E já estamos aqui com o Duarte. Que eu adoro aqui no espaço. Espaço português no meio do Dubai. E hoje a ideia é fazer-nos um vídeo. Bem, nós estávamos aqui a falar. E queríamos saber o que é que se podia fazer aqui. Que se fosse mais aproximado na cozinha. Não fosse tanto de pastelaria. Porque não é um problema de ser pastelaria. Obviamente que eu também vou fazer alguma promoção aos bolsas. Menas. Mas o meu público gosta de comer uma coisa. Sai em braço. Pronto. Eu reparei que tens ali algumas chandes. Sim. E chandes acho que é ok. Fazemos tipo, por exemplo, uma chandes de peru ou algo de chandes. E queria que vos explicasse o processo. Temos aqui o laminador. Temos aqui algum frio. Onde colocamos também as nossas massas. Preparamos para o dia seguinte. Preparamos aqui tudo. E depois o nosso elixir é mesmo o forno. Onde vai tudo o forno. E está a deixar tudo aqui. Ok. Ok. Ok pessoal. Vídeo concluído. Fizemos aqui um vídeo no Alma. Que é uma casa portuguesa aqui no Dubai. E agora estamos direcionados para o hotel. Vamos para o Palms agora. E vamos buscar um carro novo. Vamos buscar o Ferrari Portofino. Era suposto de ser um F8. Mas houveram umas complicações. Então vamos ficar com o Portofino. Antes o Portofino com o Porto Grosso. Bem. Vamos então arrancar? Vamos arrancar. Let's go! Ok pessoal. Já chegámos ao hotel. Fomos ali dar um resetzinho no quarto. E agora descemos. Porque temos que receber o Portofino. Vem chegar aí o Ferrari Portofino. Estamos só à espera. 5 minutos. Vamos arrumar o carro na garagem. Vamos dar um salto à piscina. E depois logo a seguir. Vamos jantar com o Tofão. Tudo correr bem. E é isso. Mais um dia em Dubai. Rapazes. Vejam só. A cada canto que vocês vão. Tem sempre hype clothing. Tem sempre uma loja. Com marcas pedidas. Edições pedidas. Tipo. Isto aqui é um mar de oportunidades mesmo. Isto é grande cena. Ok pessoal. Já estamos aqui com a DB Luxury Car Rentals. Vamos buscar agora o Portofino. Onde é que deixaste? Está aqui. Está aí desse lado? Está tranquilo. Aí está ele! Muito louco. Bem. Esse vai ser o nosso carro agora. É isso. Vamos experimentar esse menino. Olha lá um toquezinho da serradora. Só pode ir. Isto está aqui. Está com o dragão de mão. Está. Está no pé. Onde é que está? Onde é que estás a ver o pé? Ali. Ou é que você está fazendo? Nós ficamos de novo, né? Onde é que está? É. Vamos. No Colombo como se bem, no Dubai mal. Como é que, mano? Estás bem aqui? Já estamos prontos. Já estamos prontos, mano. Como é que é? Vamos para que spot? Temos os car spotters. Não tem assim. Estamos aí sem destino. Sem destino. Mas vamos deixar que Deus guie. Vamos deixar que Deus guie. Simeone na pilotagem. E achas que eu se percebam de merda disto? Ok, já tenho primeiro. Isto sai-me naturalmente, mano. Sim, sim. Melhor que quando todo mundo supercarros nos Emirados Árabes Unidos. Na faixa etária dos 25. Não atropelos aos Emirados. A sério? Aí, brigadão, mano. Este agora é que fiz no Dubai. Só se tinha o tipo de graça. Este tinha. Eu vi os outros também. O que tu fizeste no Lido. O que tu fizeste no Lido também vi... Mas do continente se calhar. Não. No continente tal. Esses foram os que bateram mais até agora. Estão 2 milhões. Foi um sutil. Isso. Olha, teto a bazar. Acá estamos. Então, qual é que é o restaurante onde vamos? Uga. Uga. Vamos ao Uga. Pitar. É a mulher do Uga. É Uga. Mas putos, acabámos de chegar. Já estamos indo no Dubai Mall. E agora vamos para o place. Vamos pitar, vamos ver. Já rapazes, estávamos aqui a falar. E existe um grande choque cultural quando vemos para estes fotos. Tipo, em que a religião maioritária é muçulmana. E como sabem as mulheres têm de vestir as burcas. Só podem mostrar os olhos ou a cara, etc. Só que com este calor, mano, faz-me boeda confusão. O que é que tu achas disso? Mano, eu acho uma cena um pouco estranha. Porque eu, assim, já estou com calor. Imagina uma mulher com burca. Apenas só dá para ver os olhos. Mano, não dá para ver. As roupas delas também são frescas, estás a ver? São assim mais... Mano, não sei. Se calhar elas estão nuas e nós não sabemos. Meus putos, vou-vos mostrar este aquário ridículo. Ridículo. Chequem só este aquário. Bem pessoal, chegamos aí no spot, no UCA. Chequem. Ok rapaz, já pedimos mesa. Vamos estar aqui à espera mais ou menos 4 minutos. Para entrar. Porque está uma grande fila de espera, como vocês podem ver. Então vamos a bancar aqui uma beca. Já espera que nos chamem. We're going outside. Este é o place. UCA. Não sei bem o que é que nos espera. Mas os cozinheiros já estão todos a olhar para mim. O que é isso? Crazy. Mano, hambúrguer, mano. Com o cheio de caixa, mano, é muito bom. Tem aqui um hambúrguer com o cheio de caixa. É demais. É bom. Vou comprar, vou comprar. É pá, está aqui esta carne aqui do... Olha esse tibon d'or. Mano, não sei lá, vi. Tibon. Esta carne é boa. Tibon é, enche mais. É pá, se vocês tiverem com fã... Eu acho que eu mesmo para um hambúrguer. É. Mano, um hambúrguer é bem bom. Eu adoro hambúrguer ainda. Mano, é bem bom. Vais amar. Mano, não comi isso, mano. Esqueço, amei. E pede com purê. Vais que está bom. Meus Nino, já chegou o Carpacho. Já estive a tacar uma beca. Está muito bom. E sem gozar. É de longe o melhor Carpacho que eu já comi. Na Tuga não houve um melhor que este. Está mesmo estranho. Olha lá para esta carne. Isto é carne crua. Olha como ela se desfaz. Olha para isto. Olha como ela se desfaz. Nem mastigo. Ah, foi. Isto é um copo, tá? Isto é um iceberg. Isto é um iceberg. Isto aqui é basicamente o copo. É o próprio gelo. Ou seja, é um cubo de gelo. Só que ele está envolvido várias vezes. Vou cá. Vamos provar este cubo. Vamos provar este cubo. E aqui o copo é em gelo? O que era deste? Não. Sólido não. Muito fudido. Vais provar. Isto é mesmo gelo? Isto é mesmo gelo, mano. Já. Isto, eu não estou a usar. Isto é mesmo um cubo de gelo. Com a marca do UCA, que é o restaurante. E dentro está o cocktail. E isto tem um sabor meio afrutado. Melancia. Tem aqui maracujá. Está muito fudido. Prova lá isto. Prova lá isto. Mano. Mais. Não é, mano. Mais. É incrível. É incrível. Eu disse. Eu disse. Você disse. Este precisa de alcohóol. Vamos lá. Mas não é um negócio. 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 Tufão não come cebola. Mano, eu como cebola. Mas cebola no puré, mano. Cebola no puré. Mano, puré é só puré. Batata. Não se inventa. Não se mistura o óleo com água. É a mesma coisa. É puré, puré. Batata, batata. Como é a batata frita e cebola? Não. E a cebola caramelizada, mano. Ah, já está. Vês, tu meteste já o caramelizada. Com bacon. Com bacon. Ah, ok. E outra conversa. Não está a ter. Não está a ter. Ei, está-se a ver toda, mano. Ele disse bem-vindo a Luca. Lá ele sobe porque eu já vi aqui uma vez hoje. Beautiful, beautiful. Looks like a pizza. Pessoal, primeira vez a provar beef com ouro. Vamos lá ver. Beef com ouro. What is life? A carne é muito boa. É muito terra, muito saborosa. Mas o ouro não sente. Não sabe nada. O ouro não sabe nada. Leva para casa e faz um quadro. Me, mano. Vou fazer assim. Para disparar essa merda. Derriter. Não, mas já. É bom. Saluda. Jantar. Finish. Próxima paragem. Five Palms. Bora. Bem rapaz, estamos perdidos. Eu estou transpirado já, mano. Eu estou mesmo transpirado, credo. Já estou a ficar um pouco mais preto. Sei que ontem estivemos ali. Já. Ontem estivemos ali em cima. Hoje jantámos. É assim. Pronto, estamos perdidos. Não sabemos onde é que está o carro. Temos que andar para caralho. Provavelmente. Mas não vamos lagar aqui. Não está calor. Vamos só andar. Não está calor, não estou. Mano, como é que tu te chamas? Nuno. 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 Pessoal, eu começo a achar que é uma maldição. Sempre que entramos num sítio para jantar, somos os últimos a sair. Então está aqui o nosso carro. Toda a gente que é do centro da cabeça já se foi embora. Agora. Gravo. Uma peça. Basou. Daqui. Quê? Uma peça. Basou daqui. Uma peça. Basou daqui. Basou daqui. Basou daqui. Ah, saltou. Mano, não saltou, mano. Estão sendo que tal. Deu ver que mexeram nesta merda. Por quê? Por quê? Pessoal, é a bolsa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Certo? Talvez, às vezes, o que fazem é que eles sentem para ver, sabe? Eles sentem aqui, para que eles tenham melhor visão quando parquiam, sabe? Às vezes, provavelmente, algo aconteceu. Pai, qual é que é o plano? Quando é que é caldo? Não, estou muito calmo. Agora, a carro é novo. Parece que é um grande problema, por acaso. Pronto, pessoal, basicamente, isto não vai dar em nada. Nada. Isto não vai dar em nada. Eles estão a dizer que não foram eles, que não fizeram, que não coisa. Nós temos vídeos a mostrar que os botões estão ali todos. E neste momento, estão-nos a dizer que não foram eles, que não foram eles. Já ligaram a pessoa que nos parqueou, que não foram eles. E aí, está por meio. Está com um susto. Está com um susto. E com um huracão, neste momento, agora temos aqui radar. Isto aqui está sempre cheio de radar. É aquele ali, olha aí. Está ali à frente. E aí, olha aí. E aí? E aí, temos de ter saído ali! Espero que tenham gostado do vlog. Espero que tenham gostado do vlog, deixem like, comentem, partilhem, subscrevam e fiquem vivos para o próximo, seus cães!